2 de outubro de 2009. Nessa data, o Rio de Janeiro era escolhido para sediar os Jogos Olímpicos de 2016. De 2011 a 2014, o governo federal liberou mais de 5 bilhões e meio de reais para a reforma e ampliação de 13 aeroportos localizados em cidades que foram sedes da Copa do Mundo, deixando o legado para as Olimpíadas. O programa PAC Mobilidade repassou 18 bilhões de reais para a melhoria do transporte coletivo das grandes cidades brasileiras para melhorar o tráfego para moradores e turistas. Foram obras de construção de linhas exclusivas para ônibus, os BRTs, para veículos leves sobre trilhos, VLTs e metrôs. O governo investiu também nos atletas. A principal forma de apoio do governo federal aos esportistas foi o Bolsa Atleta, o programa de auxílio individual e direto aos esportistas. Para ter uma ideia da importância do programa, quase 80% dos atletas brasileiros inscritos nos Jogos Rio 2016 são bolsistas. Em 2012, o Ministério do Esporte lançou o Plano Brasil Medalhas 2016, para colocar o Brasil entre os 10 primeiros países nos Jogos Olímpicos e entre os 5 primeiros nos Jogos Paralímpicos. O plano assegurou 1 bilhão de reais adicional aos esportes olímpicos e paralímpicos. Depois de tanto investimento e planejamento, a tão esperada primeira Olimpíada da América do Sul chegou. Resta agora torcer pelos nossos atletas e contar as medalhas conquistadas. Resta agora torcer pelos nossos atletas e contar as medalhas conquistadas. Resta agora torcer pelos nossos atletas e contar as medalhas conquistadas. Resta agora torcer pelos nossos atletas e contar as medalhas conquistadas. Resta agora torcer pelos nossos atletas e contar as medalhas conquistadas. Resta agora torcer pelos nossos atletas e contar as medalhas conquistadas. Resta agora torcer pelos nossos atletas e contar as medalhas conquistadas. O que é isso?